Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um bate-papo. E hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre um perfume lindo que eu conheci recentemente, que é o Midnight Romance. Alguns de vocês já devem conhecer o Romance. Eu particularmente não o conheço, mas pelas notas parece ser um perfume bem agradável. E eu tive a oportunidade de conhecer esse perfume aqui e pegar num desapego do meu amigo Adriano, que vende perfumes. Então eu consegui com ele esse perfuminho aqui, que é o Romance, o Midnight Romance. Esse perfume aqui foi criado em 2014, é um oriental floral. Esse perfume tem nas notas de saída, framboesa, bergamota e lixia. E nas notas de coração, ele é formado por um corpo floral, jasmin, sambac, frésia e peônia. Lembrando que a peônia, assim, no meu olfato, gente, lembra muito cheiro de rosas, né? E fecha com baunilha, ambroxan e íris. O que eu tenho a dizer sobre esse perfume aqui, gente? É um perfume muito agradável, é um perfume para o dia a dia, não é nada extraordinário, mas que dá muito certo com a minha personalidade, sabe? É um perfume romântico, um perfume delicado, um perfume que tem uma fixação e uma projeção medianas aí, no máximo seis horas na minha pele. Um perfume gracioso, é levemente azedinho na saída. Esse perfume é um perfume feminino, um perfume alegre, adocicado, que vale a pena você conhecer, gente. Se você tem essa personalidade, né? Como a minha, é romântica, gosta de perfumes delicados, gosta de perfumes leves. É um perfume que, apesar dessa delicadeza, é um perfume que vai se fazer, ser notada, né? Vai te deixar super perfumada, mas você não vai passar despercebida. É um perfume que, é... esse frutadinho aí da framboesa é muito evidente, né? Esse corpo floral é muito bem combinado e deixa um perfume bem agradável, um perfume bem alegre, pra se usar na primavera, pra se usar em dias a menos, né? De verão. Não acho que perfumes com cheirinho de fruta fiquem bons no inverno, gente. Mas como na minha cidade o ano inteiro é quente, né? Tá mais pra quente do que pra frio, eu acho que na primavera ele vai ficar muito bom, deu muito certo na minha pele. É... eu apliquei esse perfume, né? Pra ir trabalhar, recebi muitos elogios. Ai, delícia! A saída, assim, é bem frutadinha, embora ele seja um oriental floral, né? A... o cheirinho de fruta, assim, é bem marcante, é bem notório e acho que vale a pena você conhecer esse perfume aqui. E... que situações, né? Usar esse perfume para um passeio, para trabalhar, é... é um perfume que não vai incomodar quem, né? Estiver trabalhando no seu lado, é um perfume pra situações casuais. Gente, me perdoe o barulho, tá? Os vizinhos, infelizmente, estão aí fazendo uma competição musical, cada vizinho coloca o som mais alto que o outro e se eu for levar isso em conta, eu não gravo. Então, mesmo assim, eu resolvi gravar, né? Esse vídeo pra contar pra vocês a minha opinião sobre esse perfuminho aqui, tá? E... o vídeo vai ser breve, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus, já deixa o like. Lembrando que se você não deixa o like, gente, o YouTube não avisa você que tem vídeo novo, então você vai perder, tá? Eu tô preparando vídeos novos aí, no decorrer da semana e se você quiser, né? Ser notificado pelo YouTube, deixa aí o seu like pra você ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. Fiquem todos com Deus, um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Não perca o nosso encontro!